Ela é só a menina que eu troquei olhar Eu não sabia o que ia dar Mas sua boca me chamava pra beijar Te beijei e no momento que eu senti você Me desliguei de tudo que era eu E o que era festa virou só nós dois E depois, como eu ia continuar a viver Se minha rotina não tinha você E eu só pensava onde eu ia te encontrar E encontrei, mas será que já era tempo de Dizer que eu só pensava em você Ou era cedo demais pra dizer Respirei e seu olhar denunciou o sim Aquele beijo não era o fim E era só o começo do que quisesse Me beijou como se o mundo ainda fosse bom E o meu corpo no calor do seu Entrecaixados em uma dança de lençol E eu ouvi os seus gemidos me pedindo mais Foi como ver a confusão de astrais De sentimentos que afloravam em nós dois E depois, como eu ia continuar a viver Se minha rotina não tinha você E eu só pensava onde eu ia te encontrar